É mais uma, né filho? Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão Mas que delícia essa parada Novinha cresce o olho e já quer dar uma mamada Deve cabeça da pica, faz mas faz na vara Deve cabeça da pica, faz mas faz na vara Vai que tá gostoso, vai que tá legal O cara de para, quer dar e pousa no meu pau O cara de para, quer dar e pousa no meu pau Mãe pro alto, muito louco no hit do Hitmão Mãe pro alto, muito louco no hit do Hitmão Piscadinho Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão Vai no chão, vai no chão, arrastando o tabacão